Graças e paz queridos, hoje eu gostaria de trazer para você algo interessante. Muitas pessoas perguntam para mim, assim, dizendo, pastor, o que é pornografia? E esse assunto é um assunto polêmico, né? Porque a pornografia está presente no meio de muitas pessoas, no meio da igreja, no meio dos cristãos. Enfim, a pornografia tem sido motivo de muito debate nas redes sociais, televisão e internet. Você sabe o que é pornografia? Antes de eu falar sobre esse assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Você que ainda não é nosso parceiro aí no nosso canal, se inscreva, para que nós possamos estar mandando novidades para você. Então vamos ao estudo de hoje, falando sobre pornografia. No dicionário é um substantivo feminino. Primeiro, estudo da prostituição. Segundo, coleção de pinturas ou gravuras obscenas. A pornografia nada mais é do que vídeos, fotos, textos e outras coisas eróticas criadas para causar excitação sexual. Para entendermos melhor sobre esse assunto, é preciso esclarecer que não há nenhum versículo bíblico que cite a palavra pornografia. Afinal de contas, naquela época, esse codinome ainda não havia sido inventado e nem tantos recursos que ajudassem a espalhar essa prática pecaminosa. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nessa passagem vemos a citação da palavra impureza e lascivia. A impureza significa algo que é impuro ou ausência de princípios morais, entre outros significados. Já a palavra lascivia significa propensão para a luxúria, sensualidade exagerada, lubricidade, você vai encontrar em Galatas 5, 19, 21. Sabendo o significado destas palavras, já percebemos que é pecado, pois os que cometem esse erro, caso não se arrependa, não irão herdar o reino de Deus. Isso é muito sério. O mesmo espírito maligno que no tempo de Ló, Paulo ou em outros tempos operava, continua operando e hoje com muito mais força, por conta da mídia televisiva, mídia social e mídia impressa, que são os gibis e revistas. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6, 22 e 23. Quais os perigos dessas práticas dentro do matrimônio? É importante lembrar que se estamos procurando essas coisas, é porque o diabo já conseguiu minar seu casamento. Porém, isso não é o fim. Se houver arrependimento e libertação, Deus estará pronto para perdoá-lo. Com certeza. Se o desejo sexual por outras pessoas, é porque já virou rotina no relacionamento. Por exemplo, existem homens que têm afeição por louras, mas se casou com morena. Se esta pessoa não for liberta, com certeza irá procurar louras seminuas ou nuas para matar a sua curiosidade ou desejo e assim vice-versa. Outras desculpas para acessar pornografia na internet, revistas e etc. É a procura de novas posições ou feitiches. A Bíblia diz que os viciados não herdarão o reino dos céus. A prática pornográfica nada mais é que vício pelo sexo. Porém, quero esclarecer que o sexo foi criado para os filhos de Deus. Deus fez para que procriássemos e tivéssemos prazer, pois foi Ele quem fez o sexo e deu de presente para o ser humano. Porém, esse prazer foi deturpado pelo inimigo com a prática da prostituição e do adultério. Se somos casados, o sexo é uma bênção. Porém, se não, o sexo é maldição. Hoje é muito comum cristãos visualizarem esses conteúdos imorais, pois muitos usam uma desculpa que precisam ver alguma coisa para apimentar o relacionamento. Da mesma maneira, há solteiros viciados em pornografia exatamente porque não podem ter relações antes do casamento. Não sabendo eles, ou sabendo, sei lá, que o pecado é o mesmo, contamina o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Resumindo o que eu quero trazer para você aqui hoje, não deixe sua mente ser contaminada, querido, pelos seus olhos, mas olhe para tudo à sua volta e perceba que você não precisa disso, pois Cristo já te libertou. Se está sem forças, peça ajuda a Deus. Se precisa de um acompanhamento, peça ajuda ao seu líder ou a alguém com mais maturidade espiritual que você. Se liberte disso. Não espere Cristo voltar e você ficar para se arrepender. O interessante é que todas as pessoas que procuram essas práticas, elas estão debilitadas espiritualmente. Não adianta você dizer que é cristão, querido, e empresta os teus olhos para Satanás, visualizando essas coisas pecaminosas. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que você é templo e você precisa estar preparado para ser arrebatado por Jesus. Então, querido, pornografia é pecado e além de ser pecado, ainda vai prejudicar o seu matrimônio. Viva o amor cada dia mais. O amor é a base de tudo para você ter prazer no seu relacionamento. O prazer sexual dentro do matrimônio, na vontade de Deus, não existe coisa melhor. Seja um homem e uma mulher abençoadas, vivendo um relacionamento sem pornografia, sem imundícias que o Satanás tenta colocar na sua família ou na sua casa. Esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.